Nesta cidade da noite, nesta cidade de espelhos, há incontáveis histórias. Esta é uma história de dois amantes que tinham uma ligação que mudou suas vidas para sempre. É a minha história. Uma compaixão de dentro do meu coração, onde a bondade e a verdade eram mais fortes que o ódio e o medo. E então, um dia, ela foi tirada de mim. Contra as forças do mal, ela lutou bravamente. E agora, sozinho com sua lembrança e armado com sua coragem, eu jurei lutar contra aqueles que matam, ferem ou destroem. E ter esperança de um dia encontrar o que todos os homens buscam encontrar. O Invencível E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?